Boa tarde, gente! Que alegria estar nessa terra que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Aqui, querido governador Jerônimo, eu tive a minha maior votação proporcional. Tive aqui quase 52% dos votos. Esse caso é forte. Esse prefeito é retado. Quero abraçar a todos, de água quente, dizer que hoje é um dia muito especial. Tenho conversado muito com o meu querido amigo prefeito Heraldo e o outro prefeito Davidson. E eles aguardam esse dia com o coração cheio de felicidade. E a vinda do governador Jerônimo, sem sombra de dúvida, vai ficar marcada na história dessa terra. Porque aqui nós vamos ter a oportunidade de entregar para a população dessa terra uma quantidade de obras que nunca foi vista em nenhuma outra época desse município. E tenho certeza absoluta que o governador, que é generoso, que hoje teve a oportunidade de dançar reisado, de tocar o boi, de tomar garapa, de comer beiju, não vai apenas entregar as obras que estão sendo concluídas. Podem ter certeza e convicção que o governador irá anunciar novas obras nesse microfone. Quero abraçar os nossos secretários estaduais, doutora Roberta e o nosso querido Bruno. Satisfação enorme em recebê-los aqui. Quero em nome do prefeito Felipe, que eu acho que é da cidade mais distante que está aqui hoje, de cumprimentar todos os prefeitos que estão aqui presentes, em nome de doutor Júlio e de Amelinho, eu quero cumprimentar todos os ex-prefeitos, em nome de Malaquias, eu quero cumprimentar todos os vereadores, mas um cumprimento todo especial que eu quero fazer. É para todos vocês que vieram participar desse grande evento. Eu, governador, quero lhe agradecer. Agradecer pelos presentes que nossa terra está recebendo. Eu tive a oportunidade de ter uma audiência essa semana que passou com o governador Jerônimo e eu que já tenho uma longa estrada pela vida pública, fiz questão de parabenizá-lo, pelo jeito simples de ser, pelo governador extremamente acessível, um governador que tem colocado, eu digo, o sono de muita gente bem menor, que ele 10, 11 horas da noite ainda está na governadoria e 3 horas da manhã já está disparando zap zap para todo mundo. O pessoal lá está até com as olheiras, viu, governador? Senti que está com as olheirinhas. Então, esse ritmo de trabalho, eu, se eu não me engano, e me permita corrigir, governador, ou me corrija, por favor, eu acho que hoje é 133, 31, fecha a 133 amanhã. Então, imagine, de 417 municípios, o governador Jerônimo já foi em 133 cidades. Então, isso demonstra que o governo está chegando em todos os cantos da Bahia e é conhecendo de perto os problemas que a gente pode atuar para dar uma melhor qualidade de vida ao nosso povo e da nossa gente. Aqui, especificamente, governador, nós temos uma dupla extraordinária. Eu me recordo que numa das copas que nós ganhamos, nós tínhamos uma dupla de atacantes chamado Romário e Bebeto. Aqui, nós temos também dois grandes craques, que é Heraldo e Denison. E graças a muito empenho, a muita luta, a muita dedicação, é que essa cidade se transformou. E nós vamos sempre saber que Água Quente teve um marco histórico antes e depois dessa administração. Aqui, nós temos que agradecer muito ao governador Jerônimo, agradecer também ao ex-governador Rui Costa, ministro da Casa Civil. E ali, governador, é os nossos agradecimentos. Água tratada da Tapera, da Retinha, a Praça do São João, o centro cultural, o calçamento do brejo, a iluminação da entrada da cidade, a iluminação do, olha, do estádio, até que enfim saiu. Você lembra? Prometeram. Mas foi o senhor que cumpriu. E, olha, gente, eu tive agora, quando nós chegamos, a primeira obra que nós visitamos foi a escola. E ali, eu senti, quando o governador percorreu, uma emoção muito grande, porque ele vê agora, como governador do Estado, que o seu trabalho como secretário de educação está frutificando por toda a Bahia. E eu tenho certeza absoluta que todos os países que evoluíram, que cresceram, investiram maciçamente de educação. E a Bahia está seguindo esse exemplo, porque o colégio que vai ter aqui em Água Quente, nem os colégios particulares mais caros de Salvador, tem essa infraestrutura. Parabéns ao governador, ao governo do Estado, por estar cuidando de quem mais precisa. E hoje, nós vamos aqui, secretária Roberta, olha, governador, hoje é um dia importantíssimo. Tudo isso é essencial para a gente. Mas a gente estava sonhando com esse hospital, governador. Governador, eu tenho certeza absoluta que o seu coração generoso que é vai aqui presentear o povo dessa terra com o seu maior sonho, que é o hospital daqui de Água Quente. E, se necessário for, governador, eu, inclusive, disponibilizo a emenda impositiva desse deputado para lhe ajudar na construção dessa importante obra. No mais, é agradecer, é agradecer sempre. Eu tenho certeza absoluta que Deus, lá no alto da sua sabedoria, está derramando bênçãos sobre nós. Amigos e amigas, eu não posso encerrar sem agradecer a cada um de vocês que me deram a oportunidade de, pela sétima vez, representar a Bahia na Assembleia Legislativa. E eu digo, tudo o que nós fizermos, todo o trabalho que nós tivemos a oportunidade de carregar aqui para esse município ainda é pouco, porque vocês merecem, merecem muito mais. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, gente. E dando continuidade.